O Ministério da Educação, Juventude e Desporto decide encerrar três escolas técnico-vocacionais no município de Armeira devido à falta de computadores e recursos humanos. O Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Hermindo Maia, declarou que as três escolas técnicas-vocacionais no município de Armeira serão encerradas. A decisão deve ser ao facto de os estabelecimentos de ensino não presenciarem os requisitos relativos à falta de computadores e recursos humanos. O governante se alentou, no entanto, que vai procurar soluções ao problema em causa a fim de não prejudicar as atividades letivas. De antes, a União dos Estudantes Universitários do município de Armeira não concorda com a decisão do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, que vai encerrar as escolas técnicas-vocacionais, bem como Raikala, Calbale e Remambote. Verônica Barros e Miguel da Costa na reportagem. Se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Sira-Selec.